E ae pessoal, aqui quem fala é o Wok666 e estamos aqui pra mais um vídeo aqui de Unturned, dessa vez aqui estamos de noite, ao ar livre, antes eu tinha salvado naquela casa, mas... Eu tentei fazer um tutorial de como construir uma casa, só que o crafting do jogo bugou e eu não consegui encontrar recursos suficientes para fazer uma casa, então eu consegui uma fogueira, fiz um crotch, só que eu não consegui muita coisa mesmo, Então eu vou tentar passar aqui o material que eu fiz aqui pra dentro e eu vou tentar depois pegar mais recursos para construir flechas, fazer flechas e coisas do tipo, Também fazer um pouco de... Bom, fazer itens em geral, que realmente está bem complicado aqui, eu não estou tendo muito o que fazer no jogo por causa de bugs, mas não se preocupem, em breve vai ter coisas novas, Eu pretendo, nesse episódio, invadir a ideia que tem aqui na frente, ver se tem algum recurso importante, é claro, e ver também como que eu posso craftar alguns itens para construir casa, Por conta de contas... É... itens para construir abrigo é muito importante, eu tenho uma granada aqui, isso aqui pode ser muito útil, para invadir aquele lugar, provavelmente um local militar, Então, vamos lá nadando, eu realmente não sei o que eu posso encontrar, eu realmente não sei o que eu posso encontrar aqui galera, o jogo mudou bastante então, Então, pode ter desde zumbis especiais, ou simplesmente zumbi militar, ou porra nenhuma, Bom, tem um zumbi canadense aqui, isso é legal, matei, tem uma roupa de zumbi canadense ali, Interessante, deixa eu pegar aqui minha crossbow, Ah, galera, eu fiz essa mira aqui, usando duct tape, E galera, é uma prisão, tem zumbis, que louco fera, prisão, Que da hora, Isso aqui pode significar umas coisas muito foda para a gente, Bom, vou ficar com a faca na mão né, Recuperar as flechas agora né, Galera, Que da hora, não sabia disso aqui não hein, Bom, se tem prisioneiros aqui, Provavelmente, Provavelmente deve ter armas de policiais que, Que, Ficou, Não é defendendo, Tipo, evitando que eles escapem, então, Deve ter uma picareta por aqui, Foda-se, Vou de frente para você, Você é um bosta, Pronto, Você morreu, Beleza, Galera, Isso daqui é ótimo, Tem muita coisa da hora aqui, Ó, Os zumbis provavelmente tentaram escapar por aqui, Caralho, Que mítico, Sério, Eu quero explorar muito esse lugar, Deve ter muita coisa show aqui, Deve ter umas armas legais também né, Os policiais, Tem tipo, uns negócios bem legais aqui, Bom, Com a faca na mão né, Vamos subir, E o que que tem aqui, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Como que ficou meu inventário, Hum, Não mudou muita coisa, Mas essa calça é mais bonita, Beleza, Não tinha muita coisa ali, Bastante policial aqui, Ah, eu acho que é ali que eu encontro algumas coisas legais, Ali provavelmente é a área que eles apreendem, Os, Os itens, Os prisioneiros, Tipo, itens legais, Provavelmente a gente pode achar uma careta ali, Um chapéu, Meu PC ou minha cartola, Minha cartola é legal, Cartola são itens divinos, Beleza, pegar isso, Agora tem um set, Full policial aqui, Agora que da hora, Que isso, Hum, Uma lague, Que legal, Hum, Ah, estou decepcionada, Não tem nada aqui, Que legal, Não tem nada aqui, Não tem nada aqui, Não tem nada aqui, Não tem nada aqui, Praticamente todos esses zumbis aqui dropam roupa, porque não é bem o que eu quero no momento, queria ser uma mega sniper e um grade, isso aqui é interessante, deixa eu ver, vamos ver como que está o nosso inventário aqui, essas grades são bem legais até, para a gente fazer umas proteções, mas nada que eu queira de tão especial, Deixa eu ver se a gente encontrasse um sniper aqui, realmente picareta, se a gente conseguir a picareta a gente está feita para a gente, caralho, não tem nada aqui, ok, é oficial, nas torres não tem porra nenhuma, Estou com a faca no momento, os penitenciários aparentemente são bem faquinhos, vamos ver se tem coisa nas celas né, primeira cela limpa, segunda cela tem uma coisa aqui em cima, uma faca, caralho, a gente pode ter feito isso com a porta, Realmente esse lugar é completamente inútil, não tem nada aqui, ó, viemos na prisão e não encontramos porra nenhuma, olha o episódio produtivo, Que aprendemos hoje, porra nenhuma, aprendemos que zumbis jogam xadrez com peças todas iguais, eles fazem um churrasquinho, e os policiais canadenses não tem armas, legal, é a coisa mais inteligente possível aqui né, Então tá né, vamos coletar madeira, e vamos tentar fazer alguma coisa, algum abrigo, alguma coisa para proteger a gente, porque a gente fica quente, a gente está na merda, Ficar o sol assim, não vai nos fazer bem algum, na verdade, então vamos pegar madeira, Vou pegar graveto também, para fazer flecha, acho que deveria dar para fazer mais coisa com graveto, coisa do tipo, mas ok né, Vou ter que refinar muita madeira, Bom, mata zumbi da XP, Mas, o que eu quero, está bem ali na frente, Que é carne, Não, falta só comer batatinha, Comer besteira, O que eu quero é carne, É assim que essa árvore do capeta sair da minha frente né, Eu vou, Caçar, Um, Justin, Morre Justin, Caralho, Ele até, Ele até pulou, Caralho, tem mais um, Bom galera, acho que vamos ter, Velho Moço, Caralho, eu errei, Vou botar baixo a cabeça, É, Entre os olhos, Pegar nossa flecha, Pegar carne né, Isso aqui não é tão útil ali, Mas, ok né, Pele, ela não é muito útil, Dá para fazer alguma coisa com ela, Dá, Mas é útil, Não, Então, Vamos deixar a pele deles, Para trás aí, Eu acho que eu peguei umas duas, Sem querer, Mas ok, Bom, Lembrando, Antes de construir uma casa, Você vai precisar de um crat, Para deixar, Intens que caiam no chão, Dentro do crat, Você vai pegar o excesso, E colocar dentro, Caso sobre, Mas que, Normalmente, Quando você está construindo uma casa, Vai sobrar material, Ou vai faltar material, Ou seja, Que você vai precisar de mais trabalho, Coleta mais árvore, Mais recurso, Para construir qualquer coisa, Então, Nunca perca de vista, O local, Da sua casa, Por isso, Eu marquei ali, Com a fogueira, Que é ótimo, Tem uma fogueira aqui, Temos o nosso crat, Aqui também, Já tem um pouco de recurso, Bom, Vamos craftar, Primeiramente, Alimento, Né, Alimento é bom, Sim, A play flow, Será que é esse? Uma play flow? Mano do céu, Mas também, Eu sou burro, Para caramba, Era esse, Map flow mesmo, Tinha que fazer, Bom, Fazer mais, Alguns desse, E já venho, Bom pessoal, Eu consegui aqui, Um pouco de madeira, E já estou fazendo aqui, A casa, Construí, A parte da porta, Expandir um pouquinho, Aqui, Essa daqui, Vai ser entrada, Eu vou colocar, Alguma coisa aqui, Daqui a pouco, Eu ainda não me decidi, O que, Mas não se preocupe, Vai ficar legal, Espero, E bom, Isso daqui, É para ser o telhado, Então, Eu vou tentar, Colocar isso agora, Beleza, Temos um teto, Sobre nossas cabeças, Infelizmente, Eu acho que, Não dá para me tirar, Aquilo dali, Bom, Vou pegar um pouco, Mais de madeira, A noite, Já está chegando, E é o seguinte, Isso é um banco, Beleza, Eu vou pegar um pouco, De madeira, Mais, Tem um zumbi, Ali, Ele não vai me incomodar, Mas, Deixa eu ver, O que eu preciso, Eu preciso, De clout, Agora, A árvore cai tão devagar, Que dá o tempo, De você correr, Para debaixo dela, Para pegar madeira, Antes dela cair, Mas, Ok, Né? Uma coisa, Que eu preciso, Mais que tudo, É uma cama, Para fazer a cama, Vamos precisar, De, Tecido, Só de tecido, Mesmo, Que é o clout, E, Depois que conseguimos, A gente pode, Marcar o set spawn, Marcando o set spawn, A gente está feito, Então, Essa parte aqui, Do vídeo, Vai ser mais focada nisso, Mesmo, Então, Vamos pegar aqui, A flecha, Eu acho que aqui, Não vou encontrar, Mas, Eu vou, Ali na cidade, Rapidinho, Que deve ter, Alguma roupa, Alguma coisa assim, Para clout, E, Agora eu descobri, Que, O coro, Eu posso transformar, Em tecido, Que, Isso também, Vai facilitar, Bastante, Porque, A gente já tem, Nível máximo, Agora, De crafting, Dá para a gente, Craftar, Até gerador de energia, Nessa porra, Somo, Mestre, Engenheiro, Ou seja, Coisas que, Estávamos ignorando, Vamos precisar, Uma espécie, Meu, WTF, Hoje, Uma das flechas, Novas, Aqui, Que eu fiz, Então, Realmente, A gente, Está usando bastante, O machado, Não é tão, Eficiente, Quanto, Aquela faca, Que, Me deixa, Um pouco, Triste, Ok, Estamos, Sem espaço, No inventário, Para, Alegria, Da galera, Mas, Vamos ver aqui, Agora, A gente, Pode, Fazer, O que, A gente, Precisa, Vamos ver, Não, Falta ainda, Tecido, Vamos ver aqui, Um, Os, Nos, Três, Clotes, Cruzir, Os, Dedos, Tomara, Que, Dê, Certo, Não, Falta, Uma, Clote, Caralho, Uma, Clote, Uma, Porra, De, Uma, Clote, Vamos ver aqui, Por causa, De, Uma, Clote, Galera, Tem um zumbi, Ali, Feliz, Que, Vai, Tomar, Um, Headshot, Legal, O que, A gente, Precisa, Fazer, Agora, Pegar, Uma, Clote, E, Se, Mandar, Para, Casa, Pó, A gente, Ignorou, Todas aquelas, Roupas, Lá, Dos, Policiais, A gente, Poderia, Ter, Pegado, Galera, Nossa, Que, Vacilo, Hein, Agora, Que, A gente, Tá, Precisando, Mas, Ok, Né, Temos, Tudo, Que, A gente, Precisa, Agora, E, Temos, Aqui, A, Nossa, Clote, Nossa, Cama, E, Beleza, Vamos, Pra, Casa, Agora, Tão, Bom, Falar, Isso, Vamos, Pra, Oh, Não, Fudeu, Deu, Muito, 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 Hard, Fudeu, Mais, Tudo, Agora, Fudeu, 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 Ah, Velho, Fudeu, Oh, Merda, Azar, 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 Caralho, Velho, Que, Medo, Bom, Acho, De, Vídeo, Foi, Emocionante, Demais, Bom, Vamos, Voltar, Agora, Pra, Casa, Temos, Um, Veado, Aqui, Que, Não, Vai, Fugir, De, Mim, Enquanto, Mato, Ele, Merda, Errei, Filho, Da, Puta, Para, De, Mexer, Beleza, Legal, Não, Espaço, No, Inventário, Provavelmente, Perdi, Flecha, Toa, Aqui, Que, Não, Consigo, Mais, V, Flecha, Mas, Foda-se, Depois, Faço, Mais, Já, Temos, Nosso, Abrigo, Agora, Que, O, Mais, Importante, É, Isso, Ter, Um, Abrigo, Beleza, Beleza, Legal, Legal, Agora, Temos, Aqui, Todo, O, Precisamos, Aqui, Tem, Muita, Coisa, Até, E, Bom, Vamos, Aqui, Nossa, Coat, Tá, Aqui, Ó, Que, Beleza, Nossa, Cama, Essa, Cama, Vou, Colocar, Aqui, Dentro, Né, Colocar, Ela, Colocar, Ela, Aqui, Bem, Encostadinho, Isso, E, Beleza, Temos, Aqui, A, Nossa, Cama, Vamos, Poder, Dormir, Agora, Finalmente, Vamos, Lá, Vamos, Dormir, Galera, Então, É, Isso, Pessoal, Quem, Gostou, Do vídeo, Dá, Um, Like, Dá, Um, Favorito, Se, Inscreve, No, Quem, Fora, Inscrito, Compartilha, Nas, Redes, Sociais, E, Se, Minhas, Dicas, Estiverem, Te, Ajudando, Aí, No, Jogo, É, Ajuda, Na, Divulgação, É, Compartilhando, Para o Máximo, De Amigos, Que, Você, Conseguir, E, Sugerindo, Aí, Para o Pessoal, Então, É, Isso, O, 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 Não, Esquece, De Passar, No, No, Dos, Parceiros, Que, Tá, Tudo, Na, Descrição, E, Passa, No, Da, Jessica, Que, Dois, Aqui, Da, Galera, Então, É, Isso, E, Fui,